A extermínio de editização trabalha há anos protegendo o povo do Amapá de diversas pragas. Hoje está totalmente preparada e equipada para enfrentar esse inimigo invisível. O coronavírus. Sanitização de ambientes e suas superfícies. Sua casa, carro e empresa livre de ameaças. Entre em contato. WhatsApp 98113573. Extermínio de editização no combate ao inimigo invisível. E eu deixava três pequenas de baby. Aqui tem muito, muito, muito brinquedo. E todos em ofertas, Maju. Marquedito! Smartphone Samsung Galaxy A01 Core 989. Smartphone LG K41S 146,90 mensais. Smartphone Samsung Galaxy A11 179,90 mensais. Smartphone LG K51S 175,90 mensais. Para mim, o atual documento LG K41S 156,90 mensais. masking é um regime, FM gelado máb show com a sua existência. Via, 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 via e via. A mesma moda que é bom fazer Se já faz mais de um ano Tem que ver fazer Vamos lutar contra a força E nós temos poder Prevenindo desde início vai vencer Mas no alto eu estou me apalpando Com delicadeza procurando No espelho você vai olhando Não fique aí à toa Essa dica é muito boa Faz um alto eu estou me apalpando Com delicadeza procurando No espelho você vai olhando Fazer aniversário é sempre muito bom Mas não basta fazer aniversário A gente quer mesmo É fazer a diferença São 32 anos empenhados em levar até você O melhor atendimento Ótimos produtos Qualidade e as melhores ofertas E por falar em oferta no aniversário Santa Lúcia Você tem um mês inteirinho para economizar ainda mais E os preços estão baixos mesmo Então aproveite com a gente O aniversário do Santa Lúcia Quando tudo parece difícil E a vida parece não tem sentido Abra seu coração Um abraço, um amigo, um irmão É só um momento, tudo tem solução Essa dor vai passar com o vento A vida é bonita, pode acreditar E a felicidade em tudo está Num canto de amor Que vai voar em toda cidade Viva, viva, viva você Viva, viva, viva Vale a pena viver Viva, 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 viva Acredite na vida, você não está sozinho. Campanha de enfrentamento ao suicídio. Apoio à Assembleia Legislativa. Eu tô junto. Eu também tô junto. Com certeza eu tô junto. Quando o Amapá inteiro trabalha junto, a gente fica mais forte. E o governo continua trabalhando para proteger todos os amapaenses. O governo ampliou a entrega do cartão Renda Cidadã Emergencial para mais categorias afetadas pela pandemia. A Larissa e todos os alunos da Rede Estadual de Ensino receberam o kit merenda em casa. Foram 480 mil kits distribuídos. E o governo também pagou mais de 70 mil contas de água na tarifa social. Todo esse trabalho só foi possível porque estamos juntos. Juntos contra o coronavírus. Governo do Amapá. É neste domingo no Clube da CESAP e na Rodovia JK. Como que ele irá brega chique. A partir das 10 horas da manhã. Campo de futebol. Piscina. Brincamos. Show de calor nos valendo dinheiro. Feijoada grátis e muito mais. Música ao vivo com o Zezinha dos Tequados. Você diz que não precisa. Big Show. E com vinagos. Chega este domingo no Clube da CESAP e na Rodovia JK. A partir das 10 horas da manhã. Dorme dinheiro até a chique. O novo ponte da família no domingo. Organização Rino Novato. Regulações 99132-9977. E a bicicleta é tão pequena de bebe. Ela tem muito, muito brinquedo. E todos em infertas, Maju. Não acredito. Bicicleta masculina aro 12, 179 cada. Bicicleta feminina aro 12, 179 cada. Bicicleta masculina aro 16, 389 cada. Bicicleta masculina ou feminina aro 20, 419 cada. Dia das Cantos é uma terracana de bebe. Bicicleta masculina aro 12, 179 cada. Bicicleta masculina aro 12, 179 cada. Bicicleta masculina aro 12, 179 cada. Muito boa tarde a todos vocês que estão aí do outro lado da telinha Me acompanhando, acompanhando o programa da Rainha da Televisão Uma país que está há 22 anos no ar, 22 anos de sucesso E hoje no comando da nave é o BB Show, o principal Cadê os aplausos, DJ Jerry? Jerry, cadê os aplausos? Ele não achou, peraí Calma, deixa eu voltar Eu fiz todo um H aqui, o Pert Não sabia nem onde estava o negócio dos aplausos Calma, deixa eu voltar Muito bem, senhoras e senhores, boa tarde e tal Estamos no ar com o programa da Rainha da TV Amapáense E no comando da nave, ele, BB Show, o principal Cadê os aplausos, DJ Jerry? Tu vai matar o cão de raiva, desgraça Agora, pêche Ó, eu vou falar um negócio pra vocês Não, peraí, vou voltar Tu é doido da fuleiragem, mano? Tu não, não, não Eu vou de novo DJ Valdir aumenta o som do Rubi Rubi, cadê? Ah, não é Rubi Fazendo enquanto que eu tô começando Eita, minha menina Tá, segura, agora tu baixa o volume É, pronto Muito bem, boa tarde a você que tá aí nos assistindo Você está curtindo o programa da Rainha da TV Amapáense E no comando da nave, hoje, é o BB Show, o principal Cadê os aplausos? Eu falei pra ele, desgraça Se tu não acertar agora, eu vou mandar os meninos da baixada te darem uma pisa, peste Olha, gente, muito boa tarde Agora sim Fora da sacanagem, fora da fuleiragem Que satisfação Terça-feira, que dia é hoje? Terça-dia? Dia sete, né? Deixa eu olhar ali Tá Terça-feira, dia sete, papai Estamos no ar Aí mais um dia, graças a Deus Estamos muito felizes Chamar pra cá o DJ Tierry Que tá de volta, né? É o Barba de China, meu filho E aí, Tierry? E aí, BB Show Boa tarde, galera que tá em casa aí Acompanhando os nossos telespectadores Finalmente de volta, né? É, boa tarde Na casa aqui Tava com saudade de estar aqui com o BB Show Fazendo a festa É Tava viajando Tu tava pra onde? Eu fui semana passada pra Santarém Fazer um show pra lá Eu voltei, aí esse final de semana já tava pra minha volta Mas esse daí já foi aquele contato lá atrás da Assembleia Que tu te levou Não pode falar, né? E sábado agora eu acho que eu vou estar lá pra Serra do Navio Se Deus quiser, tô fechando uma Ah, tá Tu tá tocando a música do BB Show pra esse lugar? Claro Tu me mandou, não foi? Umas três lá Umas três? Eu te mandei foi dez Pra ver se tu escolheu menos uma Eu toco Gostei daquela lá Cidade Pequena, né? É, agora Cidade Pequena é nova É feito aqui em Macapá, né? Aqui não tem como Cadê? Coloca um dente aí de fundo Eu vou ensinar pra ele aqui ao vivo como é a parada E tal Tute, tute, tute Porque é tudo ao vivo Coloca lá Tute, 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 tute Tão Tão, tão, tão Agora Cadê? Achou? Não achou? Foi nada Eu vou te falar Deixa eu seguir aqui, ó Muito boa tarde, senhoras e senhores Quero agradecer aos nossos apoiadores culturais Supermercados Santa Lúcia Lojas Center Kennedy Extermínio de Detização E é claro, né? Você que tá aí nos assistindo Nos dando essa moral Essa audiência fantástica Nossos colaboradores Doutor Jonatas Vidal Aquele abraço todo especial Depois de quase terminar Fala de um pessoal de coleca Música Advançado Laboratório Laboratório Colares Doutor Menezes Doutor Brasil Médico dos nossos corações Que cuida daquele coração abandonado pela Rita Chama Doutor Brasil Que cuida do coração dos vascaínos Que não aguenta mais sofrer Chama Doutor Brasil Viu? Doutor Cássio Godoy Doutor Hamilton Lins Doutor Adaianguima Lá de Porto Grande Nosso grande amigo Grande advogado Né? Que tá afastado também aqui do programa Né? Seu Raul Ele é Ele é Exatamente Candidato a prefeito Futuro prefeito aí de Porto Grande Se Deus assim o permitir É Doutor Gessé Rapaz Vascaína Alô Doutor Gessé Que aconteceu com o Vasco Doutor Gessé E ó Também mandar um abraço Para a galera do Espaço Odontológico Lá na Cora de Carvalho Número 288 E hoje eu tô na companhia do DJ Thierry Ele que tá com seu bigode aí Seu bigode só o filé Né? Peraí só um instantinho Deixa enquanto isso Deixa só aqui Telefone liberado aí na tela Olha aí Telefone liberado Pra você mandar a sua mensagem Ele colocou de rosa Hoje? Não Não Será que é porque o espanador tá amarrado? Lá pra cima Seu Raul Ah fuleiragem Olha seu Raul Já tiveram mais carinho Já tiveram mais carinho comigo Gente Hoje tô muito bem acompanhado aqui Hoje vai ter aula de dança do ventre Tá? Hoje vai ter É É Música ao vivo Hoje vai ter DJ Fábio por aqui fazendo som É E olha Não Esse aí eu já conheço Esse aí eu vou lhe contar depois uma história Lá no rumo do Curiaú Não vou poder falar agora E nem muita coisa Que senão ele dorme na casa do cachorro Lá Quando chegar Mas eu vou falar primeiro do DJ Fábio Mostra ele Vem pra cá você Eu não posso falar teu nome ainda Que tu é surpresa Fica lá Não Deixa só o DJ Fábio Mostra só o DJ Fábio lá Mostra Nossa Ai Hum Eu Ai Tá bom Volta pra mim Esse aí o DJ Fábio Calma mulherada Eu sei que vocês estão babando Atenção rapaziada Que não malha Que não tem uma barba igual do Fábio Chuca o veneno do lado esquerdo E agora Agora sim Cadê os aplausos? Eu quero ver se ele acerta Os aplausos Pro DJ Valdinho Pro DJ Valdinho O DJ do noturismo Bonito de corpo O rosto ajuda Dá uma olhada Ai Maria E aí Valdinho Tudo bem Maninho? Boa tarde Boa tarde Vim bacana Eu tô muito preparado já aqui É né? Já sei Deixa eu ver a voz do Fábio E aí Fábio Como é que tá cara? Opa Tudo beleza amigo? Boa tarde Tudo bom? A Pathy Faria é grande aqui Vamos juntos Então pronto Gente hoje tem muita música boa Com esses DJs aí Vai ter música ao vivo também Beleza E olha Minha professora de dança Ela que Só pra me fazer raiva Pra ela nas horas vagas Ela é minha dançarina Desculpa a concorrência Minha dançarina A maior professora De dança do ventre Do norte do Brasil Tá? Com cursos de dança Até no exterior Daqui a pouquinho Vai estar falando Juntamente com a gente Viu? Ela que Harvard Estava lá Né? Ela que Miami Beach Estava lá Ela Que na viagem No cruzeiro De Roberto Carlos Estava lá Viu? Daqui Cadê o Douglas? Viaja Ah meu Deus do céu A gente tá falando Tudo isso O Douglas não virou a câmera Ah meu Deus Não Eu seu Raul Eu não sei Olha aí Olha Agora Papai Olha E ao lado dela A sua assistente Number One Professora Substituta também Calma Hoje tem muita coisa bacana Seu Raul Mas vamos conversar Mas vamos conversar uma coisa séria DJ Thierry Vamos conversar sobre coisas sérias Pode falar Leila Boa tarde O Nélio O Nélio O Nélio Já tá por aqui Quer mandar um abraço Já já Nélio Deixa eu ler Logo a mensagem Quero mandar um forte abraço A rainha Mulheres maravilhosas Poderosas Tchutchuca Né Ainda bem que eu sou alérgico Viu Vou te falar Se não Eu não entendi Eu não entendi Por que que o Douglas Não quis virar a câmera Para as meninas Não entendi Primeiro ele quis Aquele meu shortinho Da live DVD Né Ficou todo Todo Quando a Bárbara Kelly Veio aqui Hoje colocou O meu nome aqui Número de contato de rosa Aqui na tela Não sei não O que é que tu diz DJ Eu acho que ele tava olhando Pro outro DJ aqui Lá pela câmera Ah O Fábio Será Ah Não acredito Ele tá todo sorridente Ali pra dentro Até Ah meu Deus Meu amigo não era assim Meu amigo não era assim Ele não conseguiu Nem ver o botão Pra trocar Pra mostrar as meninas Né Tu é doido Bora começar Com uma sequência Aí do DJ Valdir DJ Fábio Quem é que vai começar É o Fábio Bora começar Com uma super sequência Do DJ Fábio Só pra animar As nossas tardes 81030251 Número de contato Opa Olha Atenção Já chegou Mensagem pro DJ Fábio Beijo nesses gatos Nesses gatos Adoro Ah Adoro as duas dançarinas Beijo pra vocês Mandou aqui E beijo na boca Do Fábio Gostoso Espia Sabe quem é Seu Raul Dani Maciel É Olha aí Olha aí Dani Maciel Já fui ousado Mandou um beijo Na boca Na boca do DJ Ó Então pronto Dani Um beijo pra você Bora DJ Fábio Vamos lá Bora fazer a galera dançar Papai Vamos lá Só pra iniciar o programa Da rainha da TV Papaiense Comigo o Big Show Estou no comando No comando da nave Hoje É Já que voltou com seu ex Poderia ao menos Esconder suas brigas Dos nossos amigos Pra não chegar nos meus ouvidos Mas já que eu fiquei sabendo Tomara que você sofra Encontrei com outra E que você se arrependa magamente E que sinta muita, muita, muita saudade Da gente Não tô te desejando mal Você não percebeu Eu só tô te desejando eu Não tô te desejando mal Você não percebeu Eu só tô te desejando eu Só tô te desejando eu Só tô te desejando eu Eu só tô te desejando eu Eu só tô te desejando eu Já que voltou com seu ex Poderia ao menos Esconder suas brigas Dos nossos amigos Pra não chegar nos meus ouvidos Mas já que eu fiquei sabendo Tomara que você sofra Encontrei com outra E que você se arrependa magamente E que sinta muita, muita, muita Muita saudade Eu só tô te desejando mal, você não percebeu O que vai fazer se depois os sonhos se transformar em coisa séria E além do meu corpo, meu coração DJ Fábio, o DJ que toca todo Eu já sei como sou, do jeito que vou ficar apaixonado Negulhar de cabeça na emoção Me pegando pra você, arriscando ainda mais O que vai fazer se depois os sonhos se transformar em coisa séria E além do seu desejo, todos os seus sentimentos Seu verdadeiro amor e eu pra você Recompensei tudo com essa dor Bora, Fábio! Desisti por esse sofrimento Só causou o que era imenso Se o meu coração mudar Aprendi com você Que o amor às vezes faz sofrer Sei que errei De saudade juro já chorei Eu me vi a sério, eu me creio Mas deixar de te amar eu não sei Então vamos nos encontrar Dos insultos no megalodon Animal e meu nome é o amor Vou te encontrar no megalodon Vou te encontrar no megalodon Vamos lá, Fábio! Ah, tá lido, gente Tem, tem gente que tenta mas não Tem, as manhas pra fazer também Calentando Enquanto eu chamo a atenção com o chantão Eu só vou com o rio, sim Calentando Vem, vem, vem 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 Levanta a mão que vai participar Depois de que eu juro ficar Ficando Aí depois de eu acertar Fica o PDT é sempre o último a saber Fica a voz Quem não tem um dia ainda vai ter Fica o que é, o que é Quem souber me responde Arma para o foi, vergonha para o homem O que é o que é? Alguém tem um palquite É xifre, é xifre O que é o que é? Quem soube me responde Arma para o foi, vergonha para o homem O que é o que é? Alguém tem um palquite É xifre, é xifre Ela quer voltar e me pedir perdão Mas eu só aceito sob a minha corrupção Sem descontar em mim sua frustração Não é justo eu pagar o meu jantar Você está ouvindo as maiores coisas com o vídeo tabu Se for pra me ferir, passa longe de mim Você já me desgramou, já me despedaçou Uma parte eu já colhei, a outra me emprestou Meu coração não vai ser pego Na parede pra você ser um martelo Pô, 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 pô Sempre batendo e pô, 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 pô Parar que está doendo Meu coração não vai ser pego Na parede pra você ser um martelo Pô, 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 pô Sempre batendo e pô, pô, pô Assim você acaba me perdendo Por onde que eu passei, eu nunca te encontrei Sei que eu não sou tudo que pensou Amor Não dá pra disfarçar Quero terminar Só quero uma chance Queria me lembrar de você assim Com um sorriso aceso a morrer Como se fôssemos um cada um feliz com você Aí começa Égua Fábio, aumenta essa daí Vira uma música dessa Uma cachaça, mãe do mundo É um menino até Roteiro é roteiro É melhor aproveitar Antes que você cresça Porque eu não sou tudo que acabar Olha como é, filho, o carro Deixa eu te mostrar Você não sabe quando está certo Você tem de entender Que aplausos, velho Pega uma música da minha cabeça Não tem jeito E calma que ela fora Agora vai chover Atenção senhoras e senhores Vamos aplaudir Esse carinha Que é só, papai É só um fósforo aceso Assim, rápido Que ele jogou Só pra começar O negócio de fogaréu Já descolou a pequena Já pegou aquela tua geladinha Porque hoje Olha aí o DJ Fábio O telefone está uma loucura aqui Viu, Fábio Mulherada Muito bom sinal, né, então Mulherada As bicharadas Também Fábio Vida aqui, cara Com a gente Bora bater um papo aqui DJ Valdir já está por ali também Vai ficar no Comanda Nar Depois eu vou conversar Com o DJ Valdir Né, quero bater um papo aqui com esse cara super bacana Só começando a festa aqui E aproveitar enquanto ele está se arrumando Mandar um beijo Pra minha querida Leila Andrade Rapaz Locutora Cantora Modelo Linda Maravilhosa Tudo de bom Beijo no teu coração O João Davi Né Que é o É Deixa eu ver aqui Estou Eu, meu filho João Davi Eu, meu irmão DJ Metal O DJ do pop show De Macapá Assistindo você, amigo No programa Da Rainha da TV Amapaense DJs Amigos E convidados E ela mandou um beijo Já todo especial Pro DJ Valdir Que depois a gente vai bater um papo E o carinha aqui DJ Fábio Tudo bem com você, DJ? Tudo beleza Satisfação muito grande Prazerza Você está aqui fazendo parte Do programa Da Rainha das Tardes Amapaense E a gente está aqui Pra falar de festa Falar de coisa boa Falar de alegria Quer dizer que é um prazer Estar perto de você Que acompanha o seu trabalho Já tem um bom tempo E está sendo uma grande honra Poder estar com você Olha, bacana, cara Eu vou te falar uma coisa Com toda sinceridade Já quero que você vá No programa lá Fazer um agito lá comigo Dia de domingo Na hora Pra gente pegar a galera Que está amanhecida Galera que vai tomar uma cachaça E já virá Na hora Vai ser um grande prazer Vamos fazer um pouquinho Do que a gente faz Na aparelhagem Megalodon Da qual é a aparelhagem Que a gente trabalha Que bacana O Dani disse assim Diz pra Samanda Que não vai dar beijo na boca Que senão vai dar sapinho O que aconteceu com o Fábio Ele ficou mudo Ele não está assim Diz pra ele mandar um beijo Manda um beijo pro Dani Marcelo Dani, um beijo pra você Coração instalado Ele disse assim Será que está nervoso De estar na frente Tu está nervoso Ou foi a mensagem do Dani Que a gente deixou nervoso Dani Maria Um pouquinho Porque a gente acompanhou Esse programa durante muito tempo Na minha vinda aqui Macapá Que eu sou paraense E hoje poder fazer parte Desse programa É uma grande honra É uma satisfação muito grande Fábio Eu também fiquei muito honrado Quando recebi o convite Para vir e estar aqui Apresentando esse programa Que são 22 anos de sucesso Que sempre abriu espaço Para todos os artistas Amapaense Porém faltava um algo novo Que era trazer os DJs da noite Para a galera conhecer também Para a galera ver E eu lembro que eu conversei Com o seu Raul O primeiro casal de DJ Que eu trouxe aqui Foi Adriana Silva E Júnior Inesquecível E graças a Deus Depois aí Já trouxe o Alambrito Produções Agora está vindo vocês Eu quero dizer o seguinte Cara Que eu sempre digo isso Na rádio Eu digo para as pessoas Que nós precisamos Começar a ver Os nossos artistas Valorizar esses nossos artistas E eu tinha essa intenção Essa vontade Com certeza Vou mostrar assim Ainda mais que tu é bonito De corpo O rosto ajuda A televisão que ajuda Manda mensagem 81030251 Você está começando A nossa presepada Aqui durante Até as de 18 horas Fábio Qual o teu número Para contato Como é que a gente faz Para levar para show Como é que faz a parada Bom Tanto o aparelhagem O Megalodon Contra os nossos shows Você pode ligar Por 991-36-4667 Bacana E o Megalodon Gente Deixa eu falar para você Que é onde Ali o teu reduto Ali a tua terraza O Megalodon É uma das maiores Estruturas do Amapá Equiparado com As grandes estruturas Também do Pará Sim, sim, sim Graças a Deus Olha aí Tu está pensando Que eu não estou Não estou por dentro Ele acompanha Seu Raul Claro que sim O negócio era Ele é só charme No esquenta da tua cabeça Gente Quero levar Quero levar o Fábio Para a minha festa Quero levar A aparelhagem Megalodon Só entrar em contato Entra em contato com a gente Que a gente com certeza Vai prometer um grande espetáculo Tanto com o show do Fábio Quanto com o show Da aparelhagem Megalodon também E ó Coisa de primeiríssima qualidade Viu gente Para você que está aí Do outro lado da tag Assistindo o programa Da Rainha da TV Amapá Isso daqui a pouquinho Tem DJ Valdir A gente também vai bater Um papo com o Valdir Porque está vindo um CD novo aí Sim CD da Noturismo CD super estourado Em Macapá Um grande sucesso Aproveitar Manda um abraço Para o nosso parceiro Noturismo Lá da Notur A empresa de transporte Que mais cresce na capital Exatamente O pessoal perguntou assim Big Como é que tu faz Aquela vinheta lá Do Alô Lá na rádio Que faz tremido Mixado né Eu vou mostrar agora Para vocês Em primeira mão Dá uma olhadinha aí Alô O DJ Fábio Opa Já vou dobrar Essa vinheta no estúdio Temos que levar ele No estúdio Tu é doido Valdir Rapaz Não tem um real Esse bichô Mas pavo lá Cara Como é que está lá A parada Posso perguntar Pode Pode perguntar Casado Solteiro Amarrado Casado Casado Filho Sim sim Casado Tenho três filhos Dois mulheres Um homem Quantos filhos Tu tem Três Tu é doido Tu é doido Eu fico até com medo De espirrar As pessoas dizem Que é porque Não chega perto Que é remoso Mas não é Eu gosto muito de criança Que bacana Cara Parabéns Parabéns pela família Parabéns pelo seu excelente trabalho Espero que Deus Abra cada vez mais As comportas dos céus Sobre a sua carreira A nós todos Fico feliz Manda beijos aí Para o teu filho Para a tua vida Alô Joseph Joseph A Vitória Alohando Um beijo Papai ama todos vocês Michelle amor Te amo Quem está te mandando beijo aí Olha tem uma galera Mandando mensagem aqui A Elielma Silva Estará mandando mensagem Toda a galera também De Santana Meu parceiro Parques O Marquinhos O Elton Toda a galera Da Nó Turismo Nosso parceiro Valdir Um abraço O Neco Lanches O Neco Lanches A principal Na Rodovia do Curiaú Melhor lanche de Macapá Minha tia Elisa Nete Lá da Fazenda Presente de Deus Da comunidade de Itamaraty Que iremos estar por sinal Pico Nosso aniversário Só um instantinho Era isso que eu ia te perguntar Eu estava esquecendo Fazenda Presente de Deus É pipoco demais Coisa de louco Estou louco para ir lá Esgotou já Esgotado já Não dá para ir nem no porão do barco Eles mandam uma lancha Vim para ir Como é que vai ser essa festa lá É aniversário né Dia 31 na verdade A gente ia fazer o nosso aniversário Mas aí como ficou muito em cima Devido a gente ter outras peculiaridades Aqui em Macapá de trabalho Decidimos fazer o primeiro torneio fest Da comunidade de Itamaraty Olha que bacana Na Fazenda Presente de Deus Então a gente decidiu fazer isso Mas eu acho que de quebra A gente vai festejar o nosso aniversário também Show de bola demais Quero aproveitar Tem um carinho aí O Patrick Mídia Isso O homem da Bídia de Macapá Mandar um beijão para esse cara aí Que ele sempre está falando Da Fazenda Conheço o Bruno também Meu tio Cara que bacana A gente Fazendo a Presente de Deus Sempre tem os melhores eventos E ó Passagens esgotadas Quer mais sucesso Esgotado Passagem Camarote Esgotado Vai ter O navio que irá sair A partir das 9 horas da manhã A da Rampa do Araxá Então Muita gente na procura Muita gente querendo Ultra Mega Som Vários de Deus Valdir também Valdir vai estar Valdir não pode faltar Valdir Valdir faltar não tem festa É verdade Qualquer dia desse Qualquer dia desse Eu consigo Comprar essa passagem De acabar Anunciaram em um dia Quando foi meia noite Do outro dia Já tinha terminado Eu digo não A gente desse jeito Não tem combate E eu esperando sair Meu auxílio Não saiu Não saiu Antes de acabar a passagem Ó Manda alô aí Cara Vamo lá Vamo lá Tem mais alô Que chama nosso parceiro Caio Guilherme Também de semana Meu amigo DJ Fábio Da oficina Três irmãos ligados Todo mundo em peso Ligado com a gente Toda a galera Da nossa empresa Mega Lodon também O nosso patrão Nosso amigo Grande Banho Alobato Ele e a sua esposa Também E seus filhos Rafael da SR Ledes também Toda a nossa produção A galera ali do Curiaú Que faz parte Dessa nossa aparelhagem Dizendo que tá vindo aí O novo Mega Lodon Após a pandemia Já estamos trabalhando Na confecção Do novo Mega Lodon Tudo novo de novo Então você pode esperar Após a pandemia Muita surpresa Estrutura já 21 Do novo Mega Lodon A galera de Macapá Que endoida É um bagulho tudo Eu já começo Já a querer Tomar uma E endoidar Ó Mandar um beijo Pra Ione Rapaz Do Jardim 2 Que tá assistindo a gente Ione Obrigado Beijão pra você Galera Numa capada City Hall Agora DJ Cherry Olha só Olha aí na tela Olha aí na tela Agora Olha aí E só pra você Sentir o clima De como é As festas Do Mega Lodon Dá uma olhadinha aí Qual foi esse evento aí? Big Esse dele foi na festa De Santa Edirige No Curiaú Mania Na rodovia do Curiaú Tivemos junto Com a aparelhagem Audio Mania E o Mega Lodon Levamos uma parte Do nosso estrutura Show né Cara Que coisa linda Né E que saudade Que a gente tá Também da galera Endoidar Né As pessoas sempre nos perguntam Especulam Quando é que vai voltar Fábio Quando é que vai começar A ter festa Já voltou Onde você toca Rapaziada Sempre nos percura Mas a gente tá Em alguns eventos Em Macapá De sexta e domingo No complexo do bar Da bendita hora Na rodovia do Curiaú A partir das 16 horas Estamos por lá De sexta E aos domingos Com o pagode também Olha gente Essas aí São imagens Né Maravilhosas Do Mega Lodon E de alguns eventos Tem muitas outras Né Se a gente for passar É um bebê na verdade A Paralhagem O Mega Lodon Tem dois anos Mas é um bebezinho Ainda que está Engateando Mas graças a Deus A gente teve uma boa Aceitação do nosso povo Que bacana cara Eu acredito Que é por conta Da tua simplicidade Cara Simplicidade Não tem coisa Que possa nos levar Mais longe Mais além Né seu Raul Do que a simplicidade Exatamente Toca aí com o meu amigo DJ Valdir Corta pra mim DJ Valdir Corta pra mim Corta pra mim Difícil né DJ Valdir Gente boa Lá do Nó Turismo né Sim sim Quer mandar um beijo Pro seu nó aí Nó Turismo Nó Turismo Tá Gente boa E Eu queria falar o seguinte Está o maior Bafafá aí Sobre a Rita Oh meu Deus A Rita Tem muita gente aí Criticando Mas Quem está fazendo O sucesso com a Rita É o grande cantor Big Show Esse Não adianta Vim com o outro O cantor O original O cantor O principal O principal Que é o cantor Tcherry De onde é Da Bahia Isso Da Bahia Da Bahia Realmente Ele gravou até DVD Mas não tem nada A voz dele Não chega nada Não chega perto Do Big Show Coloca a música aí Não me iluda Seu Raul Desse jeito Seu Raul Olha aí Cante pedacinho Essa música aí Eu vou lhe contar Depois a história Dessa Rita Que é verida Pode levantar Levanta Só um pedacinho Só para que Você senta Fazendo mais estrago Que a sua traição Olha aí Olha aí Esse aí é o Tcherry Cantando Papai Não Mas não é esse Que está aí do teu lado É o Tcherry É o Tcherry Para agora Pera assim Eu estava falando isso Para chegar no ponto Onde eu queria Ah tá Esse aí é o Tcherry Cantando É o Tcherry Lá da Bahia Mas fizeram aí Fizeram aí A turma aí Dos vídeos Dos vídeos Caceiros Vídeos De humor Fizeram A versão da Rita Vamos ver A Rita Agora Mostra aí Mostra Tu quase que morre Com essa facada Vamos não querer Lá com essa mulher não Não quero mais Eu vou lá Melhoras aí Doutor Consiga uma Biascópio Para Rita Minha cama Dobrou de tamanho Eu sei você No meu colchão Seu perfume Está impregnado Nesse Cheiro de cigarro Que danse algo Puro Rita Eu desculpo Tudo Oh Rita Volta Que engrauada Volta Lista Que eu Deu Vai para todo O Brasil Logo Se Deus quiser Valeu Cara Essa música É uma conquista Muito grande Porque Na realidade Eu vou contar A história Para vocês As pessoas Querem saber A música É de quem A música É do Thierry A música É do Thierry Letra dele Mas A música Estourou Na minha voz Música Estourou E é isso O Xande O Xande O Erle Safadão Todo mundo Grava a música De todo mundo E as vezes É sucesso Na voz do Xande E não é na voz Do Erle As vezes É sucesso Na voz Do Erle Safadão E já não vai ser Sucesso Do Daniel Diel Ou sucessivamente A galera Os fãs É quem escolhe Qual a música Qual a voz Que eles gostaram Daquela música E eu sou feliz Fábio Com isso Pelo seguinte Foi meu primeiro Single gravado Fora de Macapá Eu estou Uma produtora Nacional agora Enquanto cantor Eu tenho a pena Vou fazer um ano De idade Cantando Nas noites Já gravei Em Belém Do Pará E foi meu primeiro Single Desses singles Eu tenho seis Músicas lançadas E das seis Músicas Cinco A galera Aprovou Cinco Virou sucesso Os DJs Começaram a tocar Né Os DJs Estão tocando Valdir Tem minhas músicas Para ir Disse até que vai Vai rolar No CD Novo Ele não passa O que que acontece Eu sou artista Mapaense Eu nasci Crenci aqui Mas graças a Deus Eu consegui Passar Né Essa Essa ponte Aí Que os caras Fazem uma ponte Uma barreira Que as vezes Você é um artista Do Amapá Mas você só faz Sucesso Em Macapá Não Eu consegui Fazer isso Consegui fazer Sucesso Em Belém Eu estou fazendo Sucesso Em outras cidades Como Maranhão Roraima Então assim Porto Velho Também Outras cidades Que abraçaram A carreira Do Big Show E a gente chega Com a nossa banda Eu tenho a minha banda Minha banda é completa Tem dançarinos É uma banda que causa A gente faz show Num dia No outro dia Está todo mundo ligando Querendo essa banda Querendo os músicos Querendo os dançarinos Querendo as coisas Então isso significa Que o trabalho é bom Com certeza Olha a ironia do negócio Como você falou anteriormente Valorizando os artistas Da terra Exatamente O cara gravou a letra Mas a música bombou Com o que? Com o Big Show O Big Show Então assim Eu vejo assim Que muitas pessoas Ficaram felizes com isso Né? E Eu acredito que isso É resultado do trabalho Fé em Deus Primeiramente Porque O que mais um artista quer É que uma música Estore na voz dele Né? E eu sou tão abençoado Por Deus Que cinco estourou Na minha voz Colocou a mão Não Te abraçou Exatamente Cinco músicas Eu faço Aí Olha só A Poderosa Disse assim Ei Big Que voz linda Essa do Fábio Adorei Tu gostou assim Da Que eu Toda vez que eu vou falar Fábio Deixa eu ver que tem mais mensagem aqui Fala Big Show Manda um alô Pra minha família Ladislau Aqui em Santana Alô galera de Santana Obrigado pelo carinho Família Ladislau Assistindo a gente Estão ligados aqui na gente Obrigado O João Ladislau Papai Essa daí é lançamento Hein? Oi Mande um alô pra mim Aqui nas pedrinhas Oi Maria Alô pra você meu amor Tudo de bom Deixa eu ver aqui mais Boa tarde meu amigo Querido Eu estou É muito prazer Em lhe conhecer Nem que seja pela televisão Pois Só escuto você pelo rádio E amor É só um grande fã Do seu Do programa Da dona Da rainha da TV Amapaense E participo do seu programa E olha Big Tô gostando Do que tô vendo Beijos Se tivesse prêmio Eu tô gostando Do que eu tô vendo Eu gosto dessas mensagens Sabe Pabllo Agora que o pessoal Me iluda Diga que eu sou bonito Essas coisas né Tu tá entendendo Big como é que tá Tá solteiro Tô solteiro Mas eu nem te conto Rita Quando eu Olha Soltaram lá Rita Se eu dissesse Big tu tá solteiro Solta aí Só o Rita Só a parte Se eu dissesse Big tu tá solteiro Aí o cara já fala Logo assim A Rita Olha a Rita Essa macia mano A última vez Que ela foi me buscar No bar A favela Tava com testado Desse tamanho Meu amor de Deus Essa daqui é aquela mulher Que maltrata o coração Dos homens Aquela rica No cinéia Que eu moro No bar Quem nunca Teve uma facara No marido Beijo pra você No cinéia Ou pelo menos Tentou né Bebê Essa daí da live DVD né Essa mano Sua ausência Tá fazendo Magistrar E a sua traição É um real Uma fabulosa Esse cantor Bebê Uma cama Dobra de tamanho Sem você No meu colchão A dançarina lá atrás Olha Treinado Nesse quarto Escudo As roupas De meu Cantarino São professores Que eu dança Pateada A dança Dos vinhos Rica Eu desculpo Tudo Oh Rita Volta Desgramar Volta Rica Que eu perdoa Patear Oh Rita Não me dê Volta Rica Que eu Desgramar Oh Rita Volta Desgramar Volta Rica Que eu Desgramar Horrível Então Desgramar Que bola Cara Volta Rica Que eu Desgramar Ó Mostra lá Esse flyer Que vocês mandaram A volta A gente tá lá Com o Fábio E eu vou já Voltar pra ir Com o Valdir Tocando música Já tá pronto Aí Valdir Pronto papai Valdir já tá pronto Ali Menino nasceu Foi pronto Se ele demora Mais um pouco Pra nascer Mano Nascer Um rei Nasceu um príncipe Né Porque nasceu Antecipado Cadê Já Esse bicho Tá pra me matar Hoje de vergonha Que eu peço Uma coisa Eles não me mandam Fábio Vai mandando alô Aí pros caras Vamos lá Vamos lá Olha toda a galera Da Zona Norte Em peso Falando Big Show Manda um abraço A Suelen E a Dona Catrine Suelen Dona Catrine Um beijo pra vocês Rodovia do Curiaú Rodovia do Curiaú Isso Rodovia do Curiaú Olha se eu não tiver Enganado Eles escutam o Big Show Lá Todo domingo Obrigado aí Suelen Obrigado Parceiro Marcos Também Toda a galera de Santana Só tá Santana Galera dos Congóis Da Sétima dos Congóis Toda a galera aí Da La Casa de Açaí Pensa no Açaí La Casa do Açaí Empresário Willi Dona Atriça E também A Dona Adriana Bontado Fonte do Açaí Pessoas maravilhosas Que sempre nos recebem Maravilhosamente bem Dona Rosane Maciel A esposa do meu patrão Bânia Lobato Do Som Megalodon Também nos acompanhando Muito obrigado Pênica da produção Do Megalodon A Marcele A nossa amiga Rita Mandando mensagem Pelo WhatsApp Ô Rita Mas essa Pensa numa Rita bonita Essa Rita Pensa numa Rita bonita Rita um beijo pra você Não é igual aquela do vídeo Ela eu acho que é 20 anos mais magra Bacana Obrigado minha amiga Rita Um beijo Valeu Olha Fábio Galera Esse aqui é o É o DJ Fábio Do Megalodon Né Pra quem ainda não tinha visto O cara de perto Viu É bonito Ainda bem que o televisão Não sente o cheiro Porque ele é cheiroso Viu Tu é doido Mãe Ei Coloca aí Agora sim Douglas Tudo certo Tudo preparado Olha aí gente Pra gente falar mais uma vez Que o Fábio vai voltar Pra lá pra tocar Vai pra lá Fábio Enquanto eu mostro aqui o Fly Galera Sábado dia 31 de outubro Tá certo o Fly Tá certinho né Isso Dia 31 de outubro O dia primeiro É o primeiro torneio feste Lá da Da fazenda presente de Deus Lá no Itamaraty Passagens Já acabaram Passagens Já esgotaram Estão me ligando aqui ao vivo Não consigo atender ao vivo Agora nesse momento Tá Ó E o que mais Fábio Aí vai falando comigo Outra mega som Vários dias convidados Lourinho Tem Nando show Tem Valdir Tem uma galera massa Também o meu amigo Andrew Vai ser festão Festão cara Festão Só acaba no outro dia de manhã E quando acaba Tem P de porrada Pra não parar Olha que bacana Gente tonto cara Igual uma vez que eu fui pro garimpo A gente já tinha tocado assim Cinco horas de tempo Ainda era dançarino nessa época Graças a Deus Porque senão a garganta Tinha vindo só sangue de lá Já tinham cantado Cinco horas de tempo Quando tava pra acabar Os garimpeiros se escoravam assim Nas 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 vinte e dois Naquelas armas Meu Deus Ninguém vai sair daqui Olha aí ó Fazenda presente de Deus Gente É um presente de Deus Deixa um detalhe Uma casa nova Fizemos essa nova casa Porque a primeira casa Não suportava o público Devido as festividades De Santo Antônio Então o nosso tio tio Se resolveu fazer uma outra casa Uma casa maior Pra comportar mais gente Mais aconchegante Isso Mais aconchegante Equipe de segurança Gente lá Com certeza Da melhor qualidade Que Não é só Aqueles segurança Que vão ali Pra te pedir ingresso Ou qualquer coisa Não É aqueles que vão cuidar De você na festa Com certeza Tu tá vomitando Tu tá bebendo Os meninos vão lá Te ajudar Tu tá querendo brincar De ver Pra te dar uma 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 Então já sabe Vai ser festão Eu queria que ainda tivesse aqui Pra vender As passagens Que vocês iam ver Eu quero pipoco Aqui de negócio de passagens Viu? Mas como não tem papai Vamos tocar DJ Fábio Que prazer Viu? Receber DJ Valdir Manda ver logo aí Bora lá A gente vai tocar Vai pros comerciais Né Seu Raul É isso? Cadê o Seu Raul? Esse é É isso aí Pronto DJ Valdir DJ Valdir A cada apresentação Um show de mixagem DJ Valdir do Noturismo Eu vou ouvir você Um sonho Um sonho Bora sona, manha Bora caralhão Bora Arrão Bora Iago Caio Guilherme Bora da B Moda Bora leão bebidas Bora sona, manha Bora maestro Bora jantar É o bregaço Mas nunca te unirá Poder te jogar Seu sonho Meu sonho E realizar Meu sonho O sonho De viver com você Ser sempre real Nós todos Sempre acordar Nós todos O dia vai A gente O que está Travido é só Lembra Que eu também E você Muito, meu amor Eu sou Eu que bem E pra mim Você se travou A senhora Você viveu Pra realidade Corre e só Deixou saudade E esqueceu O nosso amor Esse pé Pensou no Inocentes Que não tem Vai, a gente Vazio Eu choro 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 por você Choro por nós dois Eu choro por tudo Que a gente lutou E não conquistou Choro por você Choro por nós dois Choro por nós dois Eu choro por tudo Que a gente lutou E não conquistou E tu eu choro Só o amor No coração Corre 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 Olha só Garçom Traz pra gente Uma cerveja E dois copos Eu vou brindar A soca E meu amigo Estamos amarrados Na mesma mulher Garçom Nós somos dois amigos Não vamos brigar E declara o coro Obrega bem bacana O Braca e o Guilherme O Braca e o Pacoval Ligado com a gente O Buritizal com o Góes Olha esse jeitinho Olha a giranda de batim O caso é complicado A parada é dura Mas a nossa amizade A gente segura Mesmo a pé e fogo Nós somos irmãs Pois é Ela deixou a gente Numa corta-panda Os nossos corações Numa mista balança E só ela sabe Com quem vai ficar Sabe por quê? Nós somos dois apaixonados Sofrendo pelo amor De uma mesma mulher Um coração dilacerado Sem saber qual de nós dois É que ela quer Nós somos dois apaixonados Sofrendo pelo amor De uma mesma mulher Um coração dilacerado Sem saber qual de nós dois É que ela quer Seu mulher precisa de seguir Meu amigo Reginaldo Ross O rei Obrigado Passando Passando Quero dizer a vida como eu sempre vi Achar uma maneira de ser mais feliz E tá com o mundo inteiro DJ Valdir E notoísmo Mas você não deu valor Você não me deu Você não me amou Você nem percebeu Eu me jogava aos teus pés Fazia a curação Fazia as curas Eu te amou Eu te amava De trazer Todas as vezes que você me amou Eu me jogava aos teus pés Fazia as curas não Eu te amou Eu te amava de cadeira Eu te amava de cadeira Você não me amou Fazia as curas não Eu te amava aos teus pés Meu amor atalho Eu te amava Eu te amava Eu te amava Eu te amava Você vai dançar Com todo poderoso Eu te amava 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 Você vai ouvir Todo poderoso De uma beleza rara Que me contagiou Hoje você vai sentir E ouvir Hoje o mar Esse som que arrasou Hoje você vai dançar E se amava Eu te amava Eu te amava Onde é o Rubi? Rubi Rubi Vem pra festa Que me vai tocar Todo poderoso Rubi A extermínio de educação Trabalha há anos Protegendo o povo do Amapá De diversas pragas Hoje está totalmente preparada E equipada Para enfrentar esse inimigo invisível O coronavírus Sanitização de ambientes E suas superfícias Sua casa, carro e empresa Livre de ameaças Entre em contato Whatsapp 981113573 Extermínio de educação No combate ao inimigo invisível E eu deixei de ser pequeno de bebe Aqui tem um mundo, muito brinquedo E todos em ofertas, Maju Acredito! Smartphone Samsung Galaxy A01 Core 989 Smartphone LG A41S 146,90 mil size Smartphone Samsung Galaxy A11 179,90 mensais Smartphone LG K51S Conta o iOS 175,90 mensais Dia das canta é uma coisa E cana de bebe Prepara-se agora É hora de cuidar das poderosas São todas mulheres Estamos no outubro rosa E esta campanha É até para as mais novas E fiquem lá Desde agora Prepara-se Nunca fez uma moda Que é bom fazer Se já tá mais de um ano Tem que refazer Vamos lutar contra o câncer Nós temos poder Prevenindo desde o início Vai vencer Faz o alvo Descobre apalpando Com delicadeza Procurando No espelho Você vai olhando Não fique aí à toa Essa dica é muito boa Faz o alvo Descobre apalpando Com delicadeza Procurando No espelho Você vai olhando É Não pense Que você vai conseguir Fazer aniversário é sempre muito bom, mas não basta fazer aniversário. A gente quer mesmo é fazer a diferença. São 32 anos empenhados em levar até você o melhor atendimento, ótimos produtos, qualidade e as melhores ofertas. E por falar em oferta, no aniversário Santa Lúcia, você tem um mês inteirinho para economizar ainda mais. E os preços estão baixos mesmo. Então aproveite com a gente, o aniversário do Santa Lúcia. São 32 anos empenhados em casa. Amor que vai ecoar em toda a cidade. Viva o meu amigo a você Vale a pena viver E até que a sua nossa vida Você nasceu Vai ser feliz Acredite na vida Você não está sozinho Campanha de enfrentamento ao suicídio Apoio Assembleia Legislativa Eu tô junto Eu também tô junto Com certeza eu tô junto Quando o Amapá inteiro trabalha junto A gente fica mais forte E o governo continua trabalhando Para proteger todos os amapaenses O governo ampliou a entrega Do cartão Venda Cidadã Emergencial Para mais categorias afetadas Pela pandemia A Larissa e todos os alunos Da Rede Estadual de Ensino Receberam o kit merenda em casa Foram 480 mil kits Distribuídos E o governo também pagou Mais de 70 mil contas de água Na tarifa social Todo esse trabalho Só foi possível Porque estamos juntos Juntos contra o coronavírus Governo do Amapá É neste domingo No clube da CESAP Na Rodovia JK No mundo inteiro Abrega chique A partir das 10 horas da manhã Campo de futebol Piscina Brinquedos Show de calor Nos valendo dinheiro Sem joada grátis E muito mais Música ao vivo Com o Zezinha E você diz que não precisa Piscina E combinados É neste domingo No clube da CESAP Na Rodovia JK A partir das 10 horas da manhã Domingueira Prega chique O novo ponte da família Tudo rico Organização São Rilo Novato Informações 99132 9977 Júlia Achei 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 Muito Muito Brinquedo E todos Em ofertas Maju Acredito Bicicleta Masculina Aro 12 179 Cada Bicicleta Feminina Aro 12 179 Cada Bicicleta Masculina Aro 16 389 Cada Bicicleta Masculina Ou Feminina Aro 20 419 Cada Jesus Canto É uma Tua Cama De Baby Amor de Deus Seu Raul Não me mate Meu Deus Do céu Gente Gente Eu tava aqui Batendo papo Deixa eu falar Pra vocês Tava assim Pera aí Seu Raul Varou Dali de dentro Vamos lá Vamos lá Tchau Tu é doido Moleque Seu Raul Vai matar Um cão De susto Gente Muito boa tarde Estamos de volta Com o programa Da Rainha da TV Amapaense Já conversamos Já conversamos aqui Com o DJ Fábio Do Megalodon Tá vindo aí Com a nova estrutura Daqui a pouquinho A gente vai Pra um bate pronto Bacana Bacana aí Também Com o meu querido DJ Valdi O cara Dos CDs Dos CDs No Turismo Cara do No Turismo Até que fim Até que fim DJ Tch E os aplausos Querida Por todos Que conhecem ela O sorrisão dela Encantador demais E o profissionalismo dela Iba Gente É incrível demais Quero apresentar Em primeira mão A maior professora De dança do ventre Do norte do Brasil Manaus não tem Pará não tem Mas Macapá tem Ela salvou Manaus Agora É muita moral Nossa senhora Cadê os aplausos Cadê os aplausos Os aplausos Tchau Cadê os aplausos Agora DJ Tch Adoro DJ Tch E veio a pizza Hoje pra gente Já tá no A pizza É É que eu não esqueço Eu não esqueço Do salgadinho Eu não esqueço Tem que me avisar antes Ah meu Né Vila lancha Vila lancha É agora É uma lanchonete Mas tem salgadinho Daqui a pouco Vai ter a pizza também Ai ai É Opa Opa Bora ver Bora ver Samanda Que prazer receber você aqui Meu amor Viu É Eu Eu tenho tido Experiências fantásticas Aqui no programa Da Rainha Né E uma dessas Experiências É É poder abrir portas Né Pra DJs Né Outras coisas Outros artistas Né Artistas cênicos Inclusive também Pros professores de dança Que eu tenho Uma admiração Um carinho muito Grande assim Por vocês Viu Eu tô muito feliz Em te receber aqui Viu Nossa É que agradeço E o sucesso Total Total Pelo carisma Que você Tem Nossa E você é encantador Em todos os sentidos Como pessoa Como ser humano Como profissional Eu sou suspeita Pra falar de você Então é só agradecimento Fiquei bem feliz Oh garota tchan Aqui do programa E a gente Foi o início de tudo Da minha carreira Enquanto artista Na tv Foi o começo de tudo Né Eu ganhei em primeiro lugar Garota tchan E uma das premiações Era fazer parte Do quadro da janetete Né E geralmente Quando as pessoas Se aproximam de mim Elas ficam me olhando Né Mas você Não era janetete Aqui Sou Eu mesma Janetete Olha só gente Ei janetete Eis não Né Janetete Uma vez é sempre Janetete Foi dançarina Da banda Destaque do Calypso No auge Da banda Né Depois de um tempo Se tornou professora De educação física Olha como eu conheço Da vida dela Né Não sou a mãe de nada Mas eu sei de tudo Viu Lá perto da casa dela Tem uma câmera Que me informa Deu medo agora Depois virou Professora de dança É É Professora de educação física E consequentemente Professora de dança Que é muito importante Olha aí ó Dança do ventre Gente Desculpa né Gente Olha aí Não Fica primeiro Naquele lá Douglas Volta Que a gente vai primeiro Nesse aqui Que é uma modalidade Que Macapá Às vezes Não sabe aprofundar O assunto A modalidade Da dança Do ventre Samanda Como funciona Essa modalidade Né Quais são os benefícios Eu já vou te fazer Logo duas perguntas Em uma só Quais são os benefícios Né E como funciona Essa modalidade É uma modalidade nova Já existe Há muito tempo Como é que Como é que as pessoas Podem se beneficiar Com ela Quais são os benefícios Dela Bem Como você bem falou Né É A minha carreira Hoje Enquanto profissional É Há uma grande Preocupação Né Porque eu digo Sempre assim Até eu ouvi Agora recentemente De uma pessoa Que eu acompanho Que me inspira Que é uma professora De São Paulo Chamada Mahayla Mahayla E ela disse o seguinte Que estudar dá trabalho É verdade Então isso serve Para todas as áreas Não só para dança Como para música Para teatro Enfim Para todas as artes E eu acredito muito nisso Né Então Às vezes a gente Fica um pouco triste Que entram pessoas Para a gente Enquanto alunos Faz duas, três aulas E depois pronto Vira professor Né É muito complicado Porque é uma responsabilidade Que a gente tem Com o nosso aluno Com o corpo dessa pessoa Que nos procura Né E na maioria das vezes As pessoas que me procuram Estão passando por Algum tipo de problema Na maioria delas Ansiedade Depressão E a dança do ventre A minha filosofia Enquanto professora De dança do ventre É esse olhar Mais para dentro É mais intimista Então os benefícios Que eu acredito Que a dança do ventre Pode oferecer São três É o emocional O físico E o cultural Eu sempre digo uma coisa Que a dança do ventre Ela não é uma cultura Nossa A mapaense Por isso A minha preocupação De respeitar Uma cultura Que não é nossa Né Então assim Eu acredito muito Nessa filosofia A dança do ventre Ela já é Muito Muito Tempo atrás E tudo Que a gente acredita Estuda E inverte É com essas Três características De benefícios Bacana Física Cultural E emocional Olha aí gente Então Para quem queria saber Quais eram os benefícios Da dança do ventre Além é claro Da autoestima Da mulher Né Sem dúvida A mulher que é casada A mulher que está divorciada Mas principalmente Para a mulher que é casada Precisa ter um cuidado No seu casamento Né Às vezes a mulher Casa Relaxa O marido Chega lá em casa Ela só está cheira De óleo No cabelo Né Está com a camisa Daquele candidato Com a cara do candidato Assim Minha filha Pelo amor de Deus Né Inclusive Eu até brinco Com as minhas alunas Eu tenho uma aqui Eu sempre brinco Né Que às vezes A mulher que quando casa Né Começa a ter uns filhos E tudo mais Aí fica relaxada E não pode ser assim Né Essa coisa da camisa Do deputado Aquela calcinha velha Né Toda desembeixada Né O Fábio se espocou De rir Para a gente Ele não sai da minha cabeça Não tem jeito Gente Olha Samanda Outra pergunta Que as pessoas sentem É curiosidade Quais os espaços Né Que vocês têm Onde eu encontro Esses espaços Para que eu possa Praticar essa modalidade Que vai me fazer tão bem Perfeito Então a gente está aqui Em dois espaços Em Macapá Coloca aquele Agora coloca aquele Um do Vamos lá Primeiro deles aí Que nós trouxemos aí A arte Então aqui em Macapá Nós temos o Balerine Estúdio de Dança Lá Além da Dança do Vento Oferece todas essas Outras modalidades Aí ó O balé clássico A técnica de ponta Jazz sapateado Né Temos aí também O estúdio Move Life Não Volta para aquele Volta para aquele Douglas O Balerine Ele fica ali Na Henrique Galúcio Na Perdão Na José Antônio Coelho Siqueira Perdão E as aulas acontecem lá Das 16h às 18h Olha que legal O contato está aí Inclusive Já bate uma foto Um print Bate um print Já Entra em contato com a gente As aulas todos os sábados Das 16h às 18h São duas horas de aula Direto Bacana O Balerine Ele está oferecendo Também uma modalidade Gratuita Para entrar no grupo De dança Da escola Olha que legal Estúdio Então é gratuito Esse sábado agora Que vai acontecer A audição Para esses novos bailarinos Então é só entrar em contato O telefone está aí Na arte E é sábado agora Eu gostaria também De falar Que quem ligar Participar agora Do programa Pode estar entrando Um sorteio De uma semana Em qualquer uma Dessas modalidades Olha Atenção Gente Você que ligar agora Pode ganhar Atenção Pode ganhar Na hora Ligou agora Já vai ganhar Qualquer modalidade Dessa Pode Escolher qualquer uma Dessas aí Fica durante uma semana Balé clássico Técnica de ponta Técnica de ponta Jazz Sapateado Cara Só modalidade Top Contemporânea Olha Começou Não Essa daqui Que está ligando Não mano Toda vez É Não Já quer pegar 0800 É a Lene Que está ligando Aqui Já quer Já quer Coloca o número Na tela aí 81030251 Liga pra mim aí Cadê o número 81030251 Diga aí Pra você Ganhar Na hora Né Os dias E horários Tá No balerine É dia de sábado Das 16h Às 18h Bacana Baleirine Dia de sábado Das 16h Às 18h Né E O outro espaço Agora Então pronto Agora aquele outro fly Isso Outro fly Ó Começou Alô Boa tarde Com quem eu falo Aldenora Gacia Calma Calma Que eu tô numa ligação Ratão Chamando outra Aldenora da Silva Gacia Gacia Aldenora Gacia Você está ao vivo Com a professora Samanda Nobre Mande logo um beijo Pra ela Eu sei Eu tô assistindo É Ai que legal Obrigado Viu E ó Deixa eu te falar Qual a modalidade De dança Que você quer Você já escolheu A senhora tem 48 anos Muito bom Daqui a pouquinho Vai ter a demonstração Né Sá Daqui a pouquinho Vai ter a demonstração Coloca aí Ó Deixa eu te falar A senhora pegou O número no fly Peguei Tá Beleza Esse aí é o número Tá bom Ela quer então Dança para melhor idade É isso né A senhora quer Dança para melhor idade Isso Ah tá bom Meu amor Então Pega esse contato Que tá aí na tela Tá bom E aí você entra Em contato com ela Pra você só agendar O seu horário O seu dia Pra você ir lá Com ela Tá ok Ótimo Ótimo Muito obrigado Minha princesa Obrigada a você Show Seja bem vinda Viu O Danura Viu O Danura Mais ligação Obrigado Próximo fly lá Eli Não Pera aí Que tem gente aqui Boa tarde Boa tarde Com quem eu falo Ariane Ariane Ione Ione Tudo bem Ione Tudo Você quer Você quer Uma modalidade De dança Dessa daí Qual seria Eu quero Minha filha Que tem 5 anos Ah tua filha Tem 5 anos É o que Tem que entrar no sorteio Porque é só uma bolsa Como é o nome da tua filha Eloane Eloane Atenção Anota aí Eloane Anota aí Pega Samanda Anota aqui Eloane Eloane Vitória Isso Eloane Vitória Tá bom Tu pegou o número de contato no fly aí da tela Sim Peguei Beleza então meu amor Tudo certinho Beijo Samanda Beijo querida Olha aqui é assim Samanda Se falou que libera o telefone Ó Samanda E aí tá Deixa eu te perguntar outra coisa Metodologia de trabalho Como é Muito bem Vambora Eu costumo trabalhar com a parte teórica Musicalidade Musicalidade E a parte técnica Ó esse outro fly aí no caso É o outro espaço Esse aqui a gente vai doar uma bolsa também de um mês Tá bom No balerine é só uma semana de experimento tá Aqui é um mês de aula gratuito Estúdio Move Life Também dia de sábado De 10 ao meio dia Dança do ventre lá também Beleza então Ó gente Liga agora Pode ligar agora? Pode ligar Pode ligar agora A primeira pessoa que ligar já ganha um mês aí de aula de dança do ventre comigo 81030251 Primeiro que ligar ganha um mês de aula de dança do ventre Olha aí Esse aí é no mesmo espaço Só que é turma nova tá De nível intermediário Esse ego é descontrole Segunda e quarta tá Segunda e quarta Deixa eu rir Calma com a tua fuleiragem Já que é Diz que ali dança do ventre Ah não Tá igual o Douglas Ah não O Douglas Hum Depois eu conto Manda um abraço pro Manda um abraço Aos motoristas de aplicativo urbano Move Todos ligados no programa Alô galera do aplicativo Move Urbano Aquele abraço especial Obrigado pelo carinho Oi Big Boa tarde Agora melhorou o programa Ela é linda Ela é solteira Acho que vou lá com ela Aprender dança de salão Beijo Bop no teu couro marginal Boa tarde Boa tarde Com o que eu falo meu amor Alice Nobre Como? Alice Nobre Alice Nobre Égua De garçada Tu ainda é xará ainda Da tua professora Péssima Xará Díssima Beleza É tia Tu ganhou? Oi Vai pro sorteio Vai pro sorteio Seu nome Tá? Vou pro sorteio Égua Não Olha Beijo 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 Tia Beijo Gosta sim A família Acompanhando Ó gente Enquanto Enquanto a Sá Oi Big Boa tarde Agora melhorou Ah tá Ela é casada E tal Que ele vai lá Ver a dança de salão Né? Tá Já tinha lido Esse daqui Esse daqui Que eu falei Oi Hello Please people Alô Oi Valô Com quem eu falo? Com a Reone Com quem? Reone Ah Você está Ela ganhou? Como é que tá Sá? Reone do que? Reone Chaves Reone Chaves Reone Chaves Quer dançar? Quer dançar Reone? Pede pra ela baixar um pouco O volume da televisão dela E escutar pelo celular É Baixa só um pouquinho O volume da tua TV E escuta pelo celular Tá? Oi Agora Como é teu nome? É Reone Chaves Reone Chaves Filha de quem? Tu é mãe? Chaves De Chaves De Chaves Ganhou Sá Ela ligou É Vai pro sorteio também Tá Reone? Vai pro sorteio também Quer fazer dança do ventre? Quero Adoro A dança do ventre Opa Então vai entrar aqui No sorteio também Tá querida? Então pronto Tá bom? Tchau Beijo Sá Que a turma de segunda e quarta É nível intermediário Já é pra quem Já tem um pouquinho de conhecimento Um corpo mais dançante Tá bom? Dia de sábado Tanto no balerine Quanto no move As atividades é pra nível iniciante Então Você que tiver interesse Fazer uma aula experimental Corre lá com a gente Você vai ficar apaixonado Tá bom? Que bacana Pra falar Vamos dançar Tá bom? Pronto Cadê os aplausos DJ T.R. Muito obrigado Samanda Nobre Ela vai fazer ali Uma 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 apresentação Né? Enquanto isso Coloca lá no DJ Valdir Que o DJ Valdir Também tá ali preparado Enquanto a gente prepara aqui Samanda Nobre Isso vai ser bem aqui Enquanto a gente prepara Samanda Nobre E Lia Que também é convidada especial Ele DJ Valdir Vai botar pra quebrar aí DJ Valdir Mete som Mete ficha pra galera Né? Bota pra quebrar aí papai Já já Quando a professora Samanda Nobre Estiver pronta A avisa Ele volta Vai Valdir DJ Valdir E Nó Turismo Chega Boa noite. 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 Vai ser mais ou menos assim na Fazenda Presente de Deus, né, Valdir? Vai ser dessa levada pra frente, né, papai? Isso de madrugada, rapaz. Meu irmão, pelo amor de Deus, nem me fale. O Fábio tá preparado, ele me disse que também tem um negocinho doido pra essa festa aí. E eu vou falar pra vocês que eu vou dar um jeito de ir nessa festa, nem que seja no porão do barco, péssimo. Olha, vai ter apresentação de fogos lá. Ele vai descer do céu. Ah, é? É. Ih, rapaz. Não pode estragar o dedo. Mas não é daquela pupunheira lá que é só espinho, não, velho? Não. Fábio, tu sabe que tu já mora no coração do Big Show. Gente, daqui a pouquinho, enquanto eu vou preparar o DJ Valdir pra vir pra cá comigo. O Fábio vai pra lá pro som, comandar o som. Beleza? E enquanto isso, vou fazer... Deixa eu só... Pode passar logo, Fábio. Passa logo. Isso. Valdir, te puxa pro rumo de cá logo comigo. Pronto. Aí, aqui é tudo ao vivo, papai. Enquanto os meninos estão se arrumando, ela já está quase pronta, né? Pra fazer aí a apresentação dela de dança do ventre. E eu quero mandar um abraço pra Lucineia. Ela mora do bairro do Congóis. Alô, Lucineia. Alô, Lucineia. 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 Boa tarde pra ti, péssima. Tudo de bom. Obrigado a vocês que estão assistindo aí o programa da Dona Janete. E ó, tudo prontinho já, Douglas? É com o Douglas ali? Ela estava aqui ainda há pouco, senhoras e senhores, conversando comigo. Nas horas vagas, que é muito difícil, ela é biguete, né? Além de ser Janete, ela também é biguete. Vista a camisa. Vista a camisa e tudo. Olha aí como está maravilhosa. Valdir, prepara lá pra pegar o microfone dela, pra ela fazer a apresentação. Tudo prontinho aí, Tiara? Na verdade, a gente vai fazer uma mini-aula, tá? Uma mini-aula. Eu não sei se eu vou precisar. Acho que eu vou precisar do microfone, né? Ó, assim. Então, pronto. Ti rir. Mete ficha, meu filho. DJ Ti rir na parada, papai. Olha só, gente. Dentro da aula, claro que aqui é uma mini-aula. É o básico. Primeira coisa, uma roupa confortável. Você que vai começar a aula comigo já neste sábado, ou amanhã, lá no Estúdio Move Live, uma roupa confortável, tá? Está aqui com a nossa querida Lia Moura, que é aluna também. Esse lecinho de quadril, ele é obrigatório? Ele é didático, é obrigatório. Ah, mas eu não tenho lecinho. Não tem problema. A titia leva pra você, tá bom? E lá também nós temos uma grande amiga, Luísa, que confecciona do jeitinho que você quer o seu lenço de quadril, tá bom? Nós temos vários modelos. Mas, inclusive, essa garotinha aqui confecciona lenços também manualmente, gente. Cada coisa mais linda do que a outra, ok? Então, a gente começa com aquecimento, é natural, mas hoje a gente não vai pular esta fase. Mas é obrigatório ter o aquecimento, tudo bem? Então, a primeira coisa que eu ensino, geralmente, é a batida lateral. O que é batida lateral? Esse movimento soltinho do quadril, ó. Pra lá, pra cá. Um, dois, três, preciso agora. E um, dois, um, dois, um, dois, um, dois. Bracinho a lateral, hein? Um, dois, um, dois, um, dois, um, dois, um, dois. Eita, um, tá, um, dois, um, dois. Guarda tudo alongado, bem em postura. Eita, um, dois, um, dois, um, dois. Frente e trás, e, atrás. E, frente, atrás. E, frente, atrás. E, frente, atrás. E vamos virar. Ei. Frente, atrás. E, frente, atrás. E, vira, atrás. Ei. Vamos trocar de base. Sete. E, esquerda. E, um, dois, três, quatro. E, frente, atrás. Frente, atrás. Vamos virar. Ei. Postura. Mãozinha aberta, alongado. Vamos virando. Sorrir que sai mais fácil, tá? Verdade. Olha aí, mulherada, em casa, viu? Vamos fazer, parou. Agora, ó. É bem rapidinho, mas a te chastina bem devagar. Não fique preocupado. Nossa, é difícil. Não é difícil, tá? Duas batidinhas pra cada lado, ó. Ei. Um, dois, um, dois, um, dois, um, dois. Um, dois, um, dois. Dois pra lá, dois pra cá. Dois pra lá, dois pra cá. Troca o peso e tchau, tchau, tchau Tchau, 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 tchau 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 Um, dois, um, dois Um, dois e parou Vamos a mais um desenho, bem facinho A gente chama de básico egípcio Pezinho na frente Quadrozinho vai fazer pra cima e pra baixo E tchau, 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 tchau Sorri, sorri que sai mais fácil, tá Ô papai, cadê os aplausos Ó, isso foram apenas dois gazinhos, tá Dois só, dois Agora a gente vai colocar uma música A gente vai dar uma improvisada, tá Só pra você ter uma noção O estilo é chamado de chabe Tá, um estilo chabe Dentro da dança do vento tem várias outras modalidades, tá Hoje a gente vai mostrar o chabe Que é como se fosse um funk, né Uma coisa que traz muita questão da regionalidade A questão do povo, as tradições A cultura em si, tá bom Quando se atinge o povo, já é Caiu na boca do povo, já era Que nem a Rita, né Vamos lá Uma coisa que trazendo a Samanta Nobre Pessoaluna Aliya Tchau, tchau Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 t Eu vou, pelo amor de Deus Fábio É só uma esquinta Cara, olha, eu tô com o Valdinho Tô com o Valdinho sentado aqui do meu lado Valdinho do som O DJ do Nó Turista O cara que entende de música O cara que entende de festa Vai ser bagulho doido essa parada Isso é uma praia que vai acontecer Já agradecendo a galera que comprou as passagens Já foi esgotada, graças a Deus Esgotadas as passagens Agradeço a toda a produção que tá trabalhando Inconsavelmente nesse evento, rapaz É um evento bem organizado Desde o DJ até a produção Por trás da gente Olha que legal, gente, olha aí É o primeiro torneio fest Eu espero que no segundo torneio fest Já seja o Big Show Que esteja aí também pra fazer música ouvida Eu vou logo mexerindo, logo, né Se de repente eu tiver na pegada do sucesso Igual a ser menino Só DJ top, meu irmão Eu não vou nem te oferecer mais passagens Porque acabou, né, meu filho? Isso é verdade Caiu na água, meu filho Caiu na água já Acabou já a parada Só se você pegar o rabeta agora Só se pegar rabeta se for no porão Põe aquela cubazinha Cara, vai ser muita onda Parabenizar, Fábio Eu ainda não tinha tido a oportunidade De te parabenizar, cara Pelo teu trabalho Já tinha visto por aí A gente fica por ali, né No meio da multidão e tal Só acompanhando a evolução Os DJs que mandam ver Já tinha visto o trabalho do Fábio E depois vou tirar uma foto com vocês Pode ser, pode ser Ganhar mais mil curtidas, né, Fábio? O que é que tu disse? Ou mais, né, Fábio? Ou mais O Valdir vai te ver Ou mais Faldir, que prazer, cara Te receber também aqui, viu? Verdade, Big Já foi comigo na rádio lá Você encontrou de novo A segunda vez, né? No Big Show Aconteceu de tu vir aqui Com a Adriana Silva A Adriana Silva O Júlio não esqueceu São nossos parceiros também Uma parceira da empresa Anoturismo Com todos os DJs Estamos fazendo um projeto novo Bacana Bacana Tá vindo aí O CD volume 24 Da empresa Anoturismo Já tá no forno já Vai ser 2.000 CD 0800 Mas vai ser Drive Do Drive Tour Porque Pode levar Pra sortear no programa Trazer aqui Como é que vai ser? Vai sim Dia 11 de dezembro Vai ser um lançamento Vai ser uma live grande Você já tá convidado Já vai estar com a gente lá Eu vou Não me convida que eu vou Você vai Você vai estar com a gente Coloca Coloca o fly aí do nó Coloca o fly aí 11 de dezembro Olha aí gente O número de contato é esse aí 9-91-21-55-59 É teu pai né É meu pai Olha aí Seu nome E a live vai rolar quando? Vai ser dia 11 O lançamento do CD Dia 11 de dezembro Dia 11 Tá liberando Tá liberando Você pega o seu CD Você não pode ficar Porque não pode aglomerar Devido Toda a pandemia Mas vai estar Tomando todas as precauções Bacana Bacana E a noite é a live Quem quiser curtir O CD completo E vamos curtir E vai estar nas plataformas digitais Também Nosso link Pra você baixar Muito show Cara Que bacana Então aguardo Gente Eu não preciso nem falar muito Sobre o CD do Noturismo O Fábio tá só numa risada ali Né Fábio Já sabe né Fábio As mensagens tão chegando aí Né Fábio Demais Tá um negocinho doido Também já convidando a galera Já No Macapaba Isso Num domingo dia 10 Vai ter uma rifa beneficente Opa Fala um pouco aí Fábio Verdade Domingão E se você me permite Convidar a galera Pro Macapaba 1 Quadra 5 Curtir a rifa solidária Em prol A nossa amiga Aldenora Garcia Precisa fazer um tratamento Queremos levar um pedaço Da estrutura do Megalodon Então vocês são nossos convidados Especiais Vários de assista da terra Seu nosso convidado O Big Se puder Dar uma passadinha pra lá Quando eu sair da rádio Eu vou anunciar vocês na rádio E agradeço demais Quando eu sair da rádio Eu vou pra lá Pro Macapaba Galera do Macapaba City Hall Que mora no meu coração Que acompanha lá o programa Pronto Convidar essa galera Massa pra ir corti Essa super rifa solidária Um bigão Sorteio de várias premiações Aí vai ter o Bingo Vai ter vários artistas Big Show vai estar por lá E vocês são nossos convidados especiais Domingo agora A partir das 14 horas Você é o nosso convidado Especial Pra curtir o Megalodon Vários DJs E a super rifa Pra te ajudar A nossa amiga Aldenora Garcia Obrigado Big Alô dona Aldenora Já deu tudo certo Verdade Verdade Olha Big Vai só te adiantar Vai entrar Duas músicas suas Opa Surpresa Sério Ô cara Não faz isso comigo não Que eu vou chorar aqui Só não pode divulgar O que a gente está fazendo ainda Porque é surpresa A gente tem empresa Nautor A gente sempre te agradece O nosso público Que segue a gente Curte nosso CD Curte nosso trabalho E já agradeço A todos vocês Gente Eu estou assim A gente está num momento Muito feliz Da carreira Como eu estava conversando Com o Fábio Com as pessoas aqui A aceitação Foi ímpar Em Macapá O público Santanense Nos interiores Também conhece O trabalho do Big Show E uma coisa Que eu senti Um prazer imenso Foi de trazer Todo mundo comigo Sabe Não tem aquela coisa Agora o cara O cara Foi abençoado É sucesso Ficou de nariz em pé Não No programa É a vontade Está aqui o Valdir São poucos Viu Big São poucos Eu sempre perturbo O Valdir Ele sabe disso As pessoas Pô Vem no programa Bora fazer o agente Mas graças a Deus O nojento Todo sábado Ele engarga Não Deve ser A gente Não desvaloriza Os artistas De fora do estado Mas eu acho Que aqui em Macapá Tem muitos artistas Maravilhosos Cantores Intérpretes Da melhor qualidade E eu acho Que a gente deveria Olhar mais Para esse lado Para os nossos artistas Nossos DJs Tem muita gente boa Que precisa Só de um olhar Mais singelo Para poder mostrar O seu trabalho Bacana E acompanhando O trabalho do No Turismo Está o Lico Da Central Aqui O Lico Da Central Nosso parceiro Conhece Está lá no centro É o cara Que sempre Somou com a gente Somo até hoje Também Já olha A galera que apoia A gente Me apoia Leal Bebidas Leal Bebidas Lojas Bemodas Beijo para vocês Bemodas é do Bruno É Bruno Sem vergonha Beio para ti Frigo Free Boy Noturismo Kilo Megabyte Lojas Megabyte Frigo Free Boy Que é do lado Lá da Bemodas Disse o Leicola Djanete Pachico Os meninos da Free Boy Vou falar para você Do Frigo Free Boy Lá De vez em quando Eles matam o boi Eles deixam só o chifre Ficar dizendo Para você que quiser Guardar um segredo Não diga para o Bibi Não diga Não diga para o Bibi Já agradecei Na galera que apoia a gente Se eu me esqueci Me desculpe Porque se eu vou falar Vou terminar o programa Falando Bacana Bacana Mas isso é importante Né cara É saber que as pessoas Estão acreditando No trabalho de vocês É verdade Porque também A gente tem muitas pessoas Que acreditam Que valorizam Isso é muito bacana Domingo a gente vai estar lá Com você lá No seu programa Pronto A casa é nossa A casa é nossa Não vai dar para o Fábio Mas sem ser nesse domingo No próximo Quem sabe A gente vai fazer Aquela parceria Mega Lodon Big Show DJ Fábio E vai ser um negócio louco Lá A gente vai fazer Estilo mais de lá A gente vai te mandar Para ver como é o evento Lá no Itamaraty Beleza E não esquece De mandar o Fly Para mim Para mim estar divulgando Tá sim Vamos nascer Vai te preparar para lá Que nós já vamos Remar para a beira Galera Ei Douglas Prepara aí o VT No supermercado Santa Lúcia Para a gente agradecer O supermercado Santa Lúcia Gente Nosso apoiador cultural O supermercado da família Mapaense Na hora de fazer suas compras Faça em um dos supermercados Santa Lúcia Lá você encontra os melhores preços As melhores ofertas Da cidade E toda quinta Tem a quinta vez Com verduras Legumes E com preços Fresquinhos E mais Você ainda pode encontrar Farmácia Magazine Restaurante Panificadora E aquele abraçador especial Para o seu João O Marcos O Aria Raimundinha A Loeliana Betânia Simone E a matriarca da família Tia Su Leite Beijos Solta o VT Douglas Fazer aniversário É sempre muito bom Mas não basta fazer aniversário A gente quer mesmo É fazer a diferença São 32 anos Empenhados Em levar até você O melhor atendimento Ótimos produtos Qualidade E as melhores ofertas E por falar em oferta No aniversário Santa Lúcia Você tem um mês Inteirinho Para economizar Ainda mais E os preços Estão baixos mesmo Então aproveite com a gente O aniversário Do Santa Lúcia Aniversário Do Santa Lúcia E por falar aniversário As lojas Center Kennedy Estão comemorando 34 anos Hein gente Lojas Center Kennedy Com uma grande Adiversidade De móveis Eletrônicos Instrumentos musicais Celulares E móveis Para escritório E muito mais Solta o VT aí Douglas Dia das Canto O que você tem Muito brinquedo E todos em ofertas Maju Acredito Bicicleta masculina Aro 12 179 cada Bicicleta feminina Aro 12 179 cada Bicicleta masculina Aro 16 389 cada Bicicleta masculina Ou feminina Ou feminina Aro 20 419 cada Dia das Canto É uma Center Kennedy Baby Center Kennedy Baby Agradecer o seu Divaldo Dona Josivanda Da Center Kennedy Baby Dona Valdo E toda a família Center Kennedy Obrigado pelo carinho Tamo junto E misturado O presente do dia Das crianças Isso Douglas Fica aí O Douglas Tá igual Igual barata Tonta Tá doidinho Ó Chama ali o DJ Jerry Meu brother Obrigado cara Por estar aqui Comigo Viu Amanhã né Demais Vai mandar abraço Talvez eu venha aqui Amanhã Não sei Tem que arrumar Algumas coisas Aconteceram Os problemas Aí essa semana Com o equipamento Eu tô correndo Atrás de algumas coisas Que sábado Eu tenho que viajar Aí eu tô Indo atrás Tô fazendo Meus corres Tem que fazer Mas mesmo assim Muito obrigado Viu Tamo junto sempre Muito obrigado Volte sempre Obrigado pelo carinho E a gente vai falar Rapidinho aqui Só da Mira Lanches Né Dessa moralzinha Pro nosso patrocinador Mira Lanches Que começamos aí Abrimos a lanchonete aí Delivery Pra galera que gosta de comer Um hamburguerzinho Durante a noite Só mandar uma mensagem lá Que a gente vai estar entregando Na porta da sua casa Melhor qualidade Melhor preço Melhor preço E é isso aí Zona Sul Chegamos Mira Lanches Vai detonar aí Com todo mundo Beleza Tô indo embora Galera Tô remando pra beira Enquanto o Douglas Vai arrumar a câmera E corre E vira Gente Muito obrigado Você que nos deu Essa incrível audiência Tá sendo transmitido Também pelo Facebook Muitas mensagens lá Mas a gente não consegue ler Porque acaba ficando É pequeno o tempo Né Quem foi que ganhou A dança do ventre A Aldenora Deixa eu ver Ah tá Tá aqui O ganhadores Olha A dona Aldenora Tá Ela ganhou lá no bailarine Né Bailarine Balerine Tá aqui E a Riane Né isso Ela ganhou o Move Life Tá bom Só entrar em contato Com a professora Samanda Nobre No número 815 353 Beleza Tô indo embora Senhoras e senhores Até amanhã Se Deus assim nos permitir Mais um boquinho De DJ Valdir E DJ Fápio DJ Valdir A cada apresentação Um show de mixagem Repertório novo Do Palavra O DJ Valdir Carinho Show